Eu fui a padrinha ela num projeto que era no Rio Sul, espaço cultural, um negócio assim, lá em cima. E a pessoa se inscrevia e tinha que ter um padrinho. Ela se inscreveu e eu fui de padrinho, né? E tá aí, Norina, deu fé e Deus ajude a ela porque ela merece. É batalhadora, é uma pessoa alegre, uma pessoa pra cima. Do jeito que o samba gosta, né?